Tá rolando algo interessante na internet, é incrível que sempre que isso acontece dá um problema gigantesco Sempre que um criador tenta silenciar, outro pega, né, obviamente muito mal Eu acho que todos vocês conhecem o Primo Rico, todo mundo em algum momento da sua vida começou assim a pensar sobre o futuro E começou a pesquisar aqui no YouTube como que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro Ou pra investir meu dinheiro, qualquer coisa semelhante E o Thiago Negro tem um canal com mais de 6 milhões de inscritos que ele fala justamente sobre investimento E eu não tenho dúvidas mesmo que o canal dele tem vídeos que ajudam, sabe, milhões de pessoas Cara, porque educação financeira é realmente algo que a gente não tem no colégio E é muito importante mesmo a gente saber pelo menos o básico disso Mas é claro que tem alguns vídeos assim que o Thiago, sabe, meio que se passa um pouco porque fica um pouquinho sem noção E como ele é simplesmente gigantesco, né, muitas pessoas assistem E também ele é uma pessoa pública, então naturalmente vão ter algumas pessoas criticando Seja críticas mais tranquilas ou mais pesadas Aí é que tá então, o YouTube é aqui da comunidade, na verdade o Lucas Burnie fez um vídeo sobre o Thiago Na verdade foi um vídeo até que bem normal, sabe, meio que refutando ali contra-argumentando um vídeo do Primo Rico Não foi nada agressivo nem nada parecido, realmente é só ideia contra ideia Mas acontece que esse vídeo aí tava viralizando muito e aqui começa a polêmica Por um motivo que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo, na verdade, o Thiago Negro foi lá e simplesmente, aparentemente, deu um strike no Lucas Algo que pode prejudicar demais um canal, sabe, só porque ele tava dando a opinião dele E também ele tava totalmente dentro das diretrizes do YouTube Uma das coisas mais bostas que acontecem durante polêmicas assim é realmente um criador de conteúdo que teve todo o sucesso, sabe, graças a conseguir falar o que quiser dentro do YouTube Censurar os outros só porque não gostou da opinião alheia Será que essa é mesmo a realidade, cara? Porque é muito ruim, né? Enfim, a gente precisa falar sobre isso Antes da gente continuar o vídeo, pessoal, preciso mostrar pra vocês da Blaze Super feliz vencendo Mas se ele ficar vermelho e a gente não tirar o valor antes significa que a gente perdeu Eu comecei com 2180 e coloquei 300 conto E na hora que eu coloquei o maldito crashou, cara, e eu perdi, então coloquei mais 300 e bora ver Começou a subir e eu tinha que tirar mais de 2x, sabe, pra lucrar porque eu tinha acabado de perder Se não, iria só recuperar Mas foi subindo, subindo e eu realmente tava com muito medo ali que crashasse E então eu tirei no 2.5x Na verdade, eu poderia ter ido muito mais longe, cara, porque crashou num 7 vezes, imagina só Mas é aquilo, não tem o que a gente fazer porque a gente não pode prever Eu não entrei na outra rodada só pra ver o que aconteceu e olha só, mano, crashou na mesma hora, que doideira Enfim, multipliquei, ganhei, né, tô saindo Pra jogar tem que depositar e fixe entra na mesma hora Tu consegue jogar com só 1 real e toma super de boa, sabe, coloca teu 1 pilinha aí e vai se divertir E usa o meu código UTOPIA porque na verdade vocês vão ganhar um monte de benefícios Não esquece, salva tudo isso aí, cara, responsabilidade só pra maiores e também código UTOPIA, tá bom? O vídeo que o Lucas tava falando sobre no canal do Primo era esse aqui O que eu faria se eu tivesse começado zero? Faria 1 milhão em 6 meses? E de verdade, como eu já falei, no canal do Primo tem muito vídeo bom, tem muito vídeo que com certeza até ajuda muito Só que esse aqui, cara, com certeza não é um desses É bem tosco, na verdade, ele fala a estratégia que ele usaria pra conseguir 1 milhão de reais em 6 meses do totalmente zero O que é claro, hoje em dia ele é muito bem sucedido, o cara é rico pra caralho mesmo Eu não tenho dúvidas que se ele voltasse pro zero, ele ia voltar de novo a ser rico Porque ele tem todo o conhecimento e tudo mais Só que o jeito que ele passa no vídeo ali é bem fraco e também bastante irreal A parte que eu achei mais engraçada no vídeo é justamente no final aqui Que é o momento que ele fala justamente como que ele vai ganhar horrores de dinheiro Que é claro, é com a internet Ele mostra que no primeiro mês ele vai ganhar 4 mil reais, no segundo 13 mil Depois 60, 123, 300 e 500 mil reais E assim, ele iria ganhar 1 milhão de reais em 6 meses Eu acho que é totalmente ridículo, é igual eu falar pra vocês Olha pessoal, vou falar pra vocês como que eu vou ser jogador de futebol Primeiro eu vou jogar na base e vou fazer 300 gols Depois eu vou ir pro Palmeiras e vou fazer 700 E depois eu vou pro Real Madrid e vou fazer 7 gols a cada jogo E em 6 meses eu vou ganhar a Copa do Mundo Como eu falei, o Primo Rico ele tem sim a capacidade de ganhar todo esse dinheiro Porque o cara é foda, sabe? Só que ele dá a entender bastante que é fácil Que as pessoas trabalhando 8 horas ou mais por dia, sabe? Vão ter dinheiro pra se sustentar Comprar equipamentos, editar vídeos e ainda postar com frequência Acontece que ele se baseia, sabe? No começo dele de 8 anos atrás Começar no YouTube ou em qualquer outra plataforma Há 8 anos atrás que nele começou É muito diferente do que começar hoje em dia Antigamente qualquer mínima qualidade, sabe? Edição Já fazia tu ter um público assim porque a concorrência também era muito menor Hoje em dia é muito diferente, cara Porque tem pessoas gigantes aí com muita qualidade pra te competir O cara acha que no primeiro mês já vai ganhar 4 mil E depois de 4 meses o cara vai tá ganhando meio milhão por mês E é por esse vídeo aí que eu acho que tem muita gente que fica frustrada com a internet Porque sabe, o que prometem é realmente muito grande Nossa, em 6 meses eu ficaria milionário E nossa, se ele consegue, eu também consigo, né? Porque ele vai começar do zero E um mês depois essa pessoa desiste porque vê ali cara que não tá nem monetizado Não conseguiu nenhuma venda E vê que realmente não é a mesma facilidade como foi prometida Isso me lembra a história desse milionário aqui que virou mendigo Pra provar que qualquer um pode fazer um milhão E sim, o cara teve todo o sucesso antes Ele também tinha dinheiro Significa que ele tinha experiência Só que não tem como tu prever todas as coisas Esse cara aí na real não conseguiu Na verdade no período que ele achou que ele ia fazer um milhão de dólares Ele fez na verdade 64 mil dólares O que ainda, sabe, é muito dinheiro Só que acontece que tu não tem como prever Ah, daqui 4 meses vou tá ganhando 500 mil reais em monetização Cara, tem a chance de simplesmente tudo dar errado, sabe? E tu tá ganhando mil conto por mês Só que eu acho que isso aí não entra na cabeça do Thiago Que coisas podem dar errado no caminho, sabe? Que a vida não é tão fácil quanto na teoria E vocês viram como é muito fácil, sabe, criticar esse vídeo dele? Isso na verdade, gente, não é algo recente Esse vídeo dele já tem 4 anos E tem 6 mil comentários E desses 6 mil aí, cara 99% é basicamente discordando do conteúdo E antes do Lucas Burnie fazer um vídeo sobre milhares de pessoas Já tinham visto esse vídeo e achado ruim E com certeza muitas pessoas já tinham feito vídeo Twitch, sei lá, cara Até mesmo o Kyle tá reclamando sobre esse vídeo Então por que que só agora, só com o Lucas Burnie, cara Que azar que o Primo Rico foi lá e decidiu Vou pegar no pé desse cara aqui Porque também tem uma coisa Que em relação ao vídeo do Lucas ali Várias pessoas fizeram react E pegaram muito mais views do que o próprio Lucas Então não faz sentido, sabe? Tu querer censurar uma ideia Uma opinião que meio que já se espalhou Que não tem mais como censurar Só de tu também querer censurar alguém que tá falando sobre ti Cara, já cria totalmente a curiosidade É igual quando censuram um livro O cara fica muito louco pra ler E quem se lembra, por exemplo, do caso do Metaforando? Pois é E aqui que entram algumas teorias, então No motivo do Primo Rico ter feito isso Sinceramente é difícil pra mim pensar Que o cara não tá na mansão dele ali Cara, simplesmente sendo rico Sei lá o que que ricos fazem Comendo caviar com ostra no café da manhã E que ele tem tempo pra ficar vendo O videozinho de crítica, sabe? Que fizeram sobre um vídeo dele de 4 anos atrás Tipo, ele tá sempre produzindo E trabalhando, eu acho, bastante Ele teria tempo ainda pra ir lá e dar um strike? E ainda só em um criador, sabe? Um criador pequeno ainda Será que ele realmente se importa? Ou será que ele ficou puto E quis prejudicar o Lucas? Eu sei que tipo, vai saber, sabe? Pode muito bem acontecer Mas sinceramente na minha cabeça Parece meio improvável Só que não tenho que falar Uma coisa é fato O Lucas fez um vídeo sobre o Thiago O vídeo tava viralizando bastante E ele foi lá e tomou um strike E o pior mesmo é que strike Realmente prejudica muito o canal Até porque com 3 strikes Literalmente tu tem o teu canal banido E tu não pode nem criar outro canal Porque senão o YouTube vai banir também Olha que absurdo E eu vi algumas pessoas falando sobre a possibilidade De não ter sido algo por querer Que não foi realmente alguém Que foi lá e deu strike E sim, talvez, meio que um bug do YouTube Como o Lucas usou inserções Ali do vídeo do Thiago O YouTube será que achou Que tava copiando o vídeo? Mas não, gente Por que não funciona assim? Se isso realmente acontecesse Sabe se o YouTube achasse realmente isso? O que iria rolar provavelmente É só uma desmonetização ali Por direitos autorais Por estar usando o conteúdo alheio Só que strike é bem mais pesado Então tirando a pressão do Thiago Ter ficado muito puto E ter ido lá dando strike Outra possibilidade É que pode ter sido alguém da equipe dele E talvez o Thiago Até mesmo nem saiba Que isso aconteceu Imagina alguém que trabalha ali com ele E viu o vídeo Não sabe como funciona O YouTube direito, talvez Não sabe como isso poderia prejudicar O canal, sabe De forma absurda E decidiu, tipo Ah, tá sujando a imagem do cara aqui Eu não vou deixar É isso, strike E como essa pessoa não sabia Que outras pessoas fizeram um react ali Porque simplesmente não é da bolha Ele só viu o vídeo E tentou derrubar Só que mal sabia essa pessoa Que fazendo isso Iria gerar um efeito cascata enorme Tudo bem que isso aí também poderia se encaixar totalmente Sabe, pro vídeo do Thiago De ele ter visto só o vídeo do Lucas Burn ali Mas de qualquer forma Eu acho que é uma sacanagem enorme Com o criador Que principalmente Tá criando um público agora Sabe, que tá começando a crescer E quando ele tem um vídeo bom ali Que começa a viralizar Sabe, alguém vai lá E detona totalmente o cara E ele tava simplesmente Dando a opinião dele Independente do que aconteceu É uma atitude horrível do Primo Rico Cara, e o Lucas tá recorrendo ali Pra ver se volta o vídeo E eu espero muito que isso aconteça mesmo Eu quis fazer um vídeo sobre isso Pra dar meu apoio pro Lucas Porque eu sei que o Primo Rico Não vai se pronunciar sobre isso Sabe, não vai fazer nada Porque isso não afeta o cara diretamente Ele é muito grande, sabe E é complicado pensar Que isso aí pode acontecer Com centenas de criadores Todos os dias E muitas vezes Eles não tem, assim Voz, engajamento Pra responder Ah, e Thiago, por favor, né Me dá strike, tá bom Eu tenho um filho pra sustentar